Fala Vinícius Júnior, sua vez de um dos toques, vamos lá? Vamos que vamos! Ronaldo Fenômeno ou Cristiano Ronaldo? Ronaldo Fenômeno Elástico ou caneta? Caneta! Feijoada ou paella? Feijoada Boné ou óculos escuros? Pode ir dormir, não! Boné, boné! Uma série? Prison Break Tatuagem ou cordão? Tatuagem Praia ou montanha? Praia! Agora pra galera do basquete, Michael Jordan ou Lebron James? Michael Jordan, Michael Jordan Um sonho? Ganhar a Copa do Mundo Uma música? Atrás do dia! Ah, vai ter que cantar! Vamos fula A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Tá lheu, virilhinhos? Tá lheu, tamo junto! A gente vai... A gente vai ter que cantar! Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all Obrigado.